Tô aqui abaixado já, olha onde eu tô. Cuidado com as costas. Cuidado com as costas, já tô pinado. Tenho um arbusto aqui à frente. Onde é que tá o gajo, mano? Tá aqui mesmo à minha frente. E vocês não dão cavar nenhuma, são os negros. Tô-te a ver, calma. Esse gajo apareceu aqui um balanço. Acertei, 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 tá tudo pinado. Acertei-lhe também, acertei-lhe também. O gajo fugiu para a estrada. Fugiu para a estrada, né? Mas ele não tá aí para o lado do vosso lado esquerdo. Fica aí, fica aí, meu. Fica tu aí, hein? Ih, já não tenho tiros na merda da... Calma. Eu não tô a ver o gajo, meu. Tô a ver se o vejo aqui deste lado. Tá aqui! Ei! Matou-me, foda-se! Onde? 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 Ele não foi... Tá no meu lado, na mesma. Vejo o qual. Não o vejo. Tás a ver onde eu morri? Eu tentei por trás, calma. Ele tá-te a ouvir, Davi. O gajo tá lá, não tá? Tá no mesmo sítio! Tá atrás dessa rocha, aí à frente. Tá aí pra mim! Desparou-me lá! Desparou-me lá! Ele tá a ir pescar as minhas merdas! Tá cá, tá cá. Tá cá onde eu tô, Thiago. Matou-te! Matou-me. O gajo estava na rocha atrás-me. Foda-se! Caralho! Não oves o gajo? O gajo é litno. É um herói. Olha ali o gajo! Aqui, mata o gajo, mata! Boa! Mataste o gajo, caralho! É lindo! O DIN! Apanha arma dele e faz logout! Da cá buscar as merdas! Apanha as nossas merdas todas as dele e faz o mais rápido possível. A cena é que ele não vai ter espaço. Apanha as armas puta! Apanha só as armas! Não tenho, não tenho mais nada! Tá aqui mais uma! Ué, vou basar, meu! Vou basar! Aqui, aqui mais em baixo! Apanha-me a pistola! Apanha-me a pistola! Apanha-me a pistola! Apanha-me a pistola! Apanha-me a pistola e basa! Faz logout! Deita a pistola! Tá para aí, meu? Onde eu morri? Ah, espera aí! Não, não, não te vejo aqui pistola nenhuma! Então, caga! O gajo! Caga! Deita-te e faz logout! Ai, é lindo! Ai, eu gosto de ter matado o primeiro gajo! Ai, eu estou mais saindo aqui, caralho! Que putadazias! Que putadazias!